Além da sofisticação encontrada em cada canto da feira para tornar o momento ainda mais especial, no mercado dos casamentos, uma outra união faz muito sucesso, a tecnologia. Um dos dias mais importantes na vida de Tamires está prestes a acontecer. Eu caso em maio, namoro dois anos e está em uma correria, passa tudo muito rápido. Para deixar o momento ainda mais especial, hoje ela veio experimentar o tão sonhado vestido de noiva, peça-chave no momento do casamento. Esse modelo é mais ou menos tudo que eu quero. Na Expo Noivas tem modelos para todos os gostos, bordado, colorido e até pintado à mão. Pintado à mão, no bastidor, passo a passo, tudo bem delicadamente feito. A decoração então é um espetáculo à parte. Bolos de dois e até quatro andares. Os tradicionais noivinhos que ficam em cima do bolo agora podem contar um pouco da história do casal. Você tenta ter uma visão diferente, enxergar alguma coisa melhor. Essa é a ideia, ver o que pode ser de melhor. Há também convites diversos, do tipo persiana e quebra-cabeça. Daniele já escolheu o seu. Porque ele é uma caixinha, você dá para colocar até alguma coisa dentro. Estou pensando em pôr confetes ou balas. Quando a pessoa abrir, né? E a pessoa vai guardar a caixinha sempre com as fotos dos noivos. Já imaginou guardar um buquê de flores com o mesmo aspecto do dia do casamento? Entre os mais de 120 estandes, é possível encontrar esta novidade que é lançamento no Brasil. A planta, ela tem uma seiva dela. Nós fazemos a substituição dessa seiva enquanto ela é bebezinha. Então ela vai adquirindo essa coloração. No ambiente nosso, assim, em aberto, dura até um ano. Além da sofisticação encontrada em cada canto da feira, no mercado dos casamentos, uma outra união faz muito sucesso. A tecnologia. O quadro vivo que veio para substituir aquele antigo quadro que quando você chegava num evento estava lá parado, onde as pessoas escreviam. Hoje ele é feito com uma TV de 42 polegadas, na vertical, e há uma sessão fotográfica com os noivos colocada no quadro. Uma outra novidade é a foto lembrança interativa. Os convidados chegam e eles mesmos tiram a própria foto, tocando na tela, deixando recado para os noivos. Dá até para aumentar a lista de convidados sem que eles estejam pessoalmente na cerimônia. A transmissão é feita ao vivo. O que nós temos visto nos últimos anos é que a tecnologia tem realmente revolucionado as festas de casamento. Quem estiver programando uma festa de casamento ou de debutante, não deve perder. O que nós temos visto nos anos é que nós fazemos기로. O que nós temos visto nos anos é que nós fazemos isso aqui. O que é isso?